Fala Pescador! PG aqui para mais um super dica do PG. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre linhas de multifilamento. E aí, PG? A pergunta que tem o pessoal foi até essa aí. E aí, PG? 4X ou 8X? O que que eu uso? Vamos lá? Vou explicar para vocês direitinho. Bom, Pescador, então vamos falar um pouquinho sobre linhas de multifilamento 4X e 8X. Eu tenho recebido muita pergunta em relação a isso. A gente faz live no canal, né? Três lives por semana aqui no Dicas e Pesca, também do amigo rival do Rivas. E essa pergunta é uma pergunta muito constante. E devido a ser uma pergunta realmente muito constante, resolvi gravar esse vídeo porque pode ser uma dúvida de muito pescador, né? Vamos primeiro diferenciar o que é a linha 4X e o que é a linha 8X. O 4 e o 8 identificam, na verdade, a quantidade de linhas que formam uma só linha. Vou explicar para você. uma linha multifilamento, o nome já diz multi, são vários filamentos que entrelaçados, como se fosse uma trança, que a gente faz, que as mulheres fazem no cabelo, né? São várias linhas entrelaçadas formando uma única linha, perfeito? Então, 4X são quatro linhas entrelaçadas formando a linha de multifilamento, 4X. E a 8X são oito linhas entrelaçadas formando uma linha 8X. Essa é a ideia, né? Agora, a 8X é melhor que a 4X? A 4X é melhor que a 8X? Na verdade, é assim. A 8X, ela é mais tecnológica, né? Ela é uma linha mais recente, né? É uma linha mais macia, é uma linha mais cara, né? Mas ela é melhor sempre, em qualquer questão, em qualquer ocasião, em qualquer tipo de pescaria, ela é melhor que a 4X? Na minha, eu vou falar na minha opinião, tá, gente? Respeito, de repente, você pode até ter outros pescadores com outras opiniões. Na minha opinião, não. Eu acho que a 4X, ela é mais interessante em algumas situações, e a 8X é mais interessante em algumas situações. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou exemplificar para vocês, na minha opinião, como que eu faço o uso das duas linhas, quando eu uso uma e quando eu uso a outra. Acho que dessa forma vai ficar até, inclusive, mais prático para você entender, né? Então, vamos lá! Mas antes, tá gostando do vídeo? Já desce aí, dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e bora continuar com o vídeo. Pescarias de plugue, tá? Para quem não sabe, plugue são esses peixinhos assim, ó, de plástico ABS, ou de madeira, né? São essas pescarias de plugue, né? Pluges leves, esse aqui é um plugue de 4, gramas e meia, mais ou menos, pescarias assim, ó, com pluguezinhos assim, um pouquinho mais pesado, esse aqui já um pouquinho maior, esse aqui tem 7 centímetros, pescarias, esse aqui são plugues de 5 gramas, 6 gramas, as famosas arinhas, né? Que a gente usa aí para pescar tucunarés, né? É, sticks para pescar roubá-los, sticks de pequeno porte, até sticks aí de 9 centímetros, que pesa aí em torno aí de 10 gramas, 12 gramas, então, seriam pescarias de plugues, pescarias aí para tucunarés azuis, tucunarés amarelos, roubá-los, plugues que a gente considera aí famosa pescaria mais pulado assim, finesse ou semi-finesse, alguma coisa do tipo. São iscas leves, razoavelmente leves, variando aí de gramas, iscas bem levinhas, 3, 4, 2 gramas e pouquinho, até pescarias aí de 12 gramas, 10 gramas, por exemplo, pescaria de traíra com frog, tá? É material leve, pescarias aí com joey, camarão, mas não com a cabeça de jig head, e sim com o chumbo na barriga aqui, o lastreado, né? São pescarias onde você precisa aí de um arremesso de precisão, uma isca mais leve, e aí é mais interessante, na minha opinião, uma linha 8X, devido a ela ser, como ela tem 8 tramas, ela é uma linha mais macia, né? Então, por exemplo, essa carretilha aqui eu uso pra pincho, e aqui eu tenho aqui uma linha 8X. Por quê? Porque essa aqui é uma linha 8X, é uma linha basicamente, essa aqui é 20 libras, né? É uma linha que eu uso aí pra pescarias com plugues, então eu prefiro, nesse caso, uma linha 8X. Devido a ela ser mais macia, ela passa melhor nos passadores, dá um aumento real aí, não que vai aumentar 10 metros o teu arremesso, mas devido a ser uma isca mais leve, um material mais leve, ela te dá um conforto melhor na tua pescaria, e você ganha um pouco em relação aos seus passadores. Então, é uma pescaria que eu prefiro já usar a 8X. Agora, se você for pescar, por exemplo, com iscas de fundo, iscas, por exemplo, de gig heads, isso, gig heads variando com mais de 12 gramas, né? São iscas um pouco mais compactas, são leves, são pequenas, relativamente pequenas, mas pode chegar aí a 20 gramas, de 12 pra cima, 14, 16, 18, 23, né? O gig head pode ser, inclusive, até mais pesado. São iscas como sapinho, né? Jampins Jigs, né? Como gote, é que você trabalhar na costeira, né? São iscas compactas, mais pesadas. Eu já prefiro aí trabalhar. Ah, eu tenho aqui uma carretilha, é uma linha também relativamente fina, mas ela é 4X. Essa aqui é uma linha de 20 libras também, só que ela é 4X. Aí, por que eu prefiro trabalhar, nesse caso, com linhas de 4X? Bom, digamos que você pega um vento, acontece algum desvio na linha, o carretil roda em falso, você vai ter aí uma cabeleira, e aí, nesse momento, quando a isca está em curso, você tem aí aquela famosa chicotada, né? A linha 4X, são 4 tramas, né? Geralmente, um pouquinho mais grossas do que as 8 tramas pra formar o 8X. E, nessa chicotada, a 4X, ela tende a ter uma resistência melhor à chicotada. Então, quando você está arremessando, acontece? Porque isso acontece com o profissional, acontece com a dor, cabeleira, ela pode acontecer. Às vezes, você está muito bem treinado, mas passou um vento, alguma coisa assim, o carretil rodou em falso. Às vezes, mesmo com o dedo, você fazendo um controle, às vezes acontece. E aí, nesse momento, dá a estilingada, dá aquela chicotada, a linha arrebenta, você perde isca, perde uma porcentagem de linha muito grande, e, às vezes, a 4X, nessa chicotada, ela aguenta melhor. E não é uma pescaria que você necessita aí de ganho de arremesso devido à marciez. Então, nesse tipo de pescaria, por exemplo, eu já prefiro muito mais a 8X. Eu acho uma linha mais interessante, evita aí essa questão da chicotada. Claro, às vezes, dependendo do tamanho da chicotada e do peso que você está arremessando, ela estoura também. Mas ela é um pouquinho melhor nesse ponto do que a 8X. A 4X, nesse ponto, é um pouquinho melhor. Eu prefiro a 4X. Bom, pessoal, só dar um recadinho rapidinho para vocês. Todo o material que a gente mostra aqui, na sua grande maioria deles, alguns pode ser que a gente não tenha ou está em falta, mas a grande maioria do material aqui, a gente tem lá na nossa loja, a loja virtual. Então, dá um pulinho lá, conheça, se cadastra, você vai gostar demais. Produtos muito bons, super testados. Eu tenho aqui no canal vários vídeos demonstrando o produto, demonstrando o trabalho do produto e aprovando o produto. Produto que a gente não aprova, a gente nem coloca na loja. Dá uma etada lá. www.espaçopesca.com.br Aproveite também e dá uma olhadinha no www.pgpersonalfishing.com.br Lá você vai encontrar meu blog, vai encontrar os cursos de pesca, vai encontrar também as excursões de pesca, inclusive a minha pescaria de roubalo, eu sou guia profissional de roubalo aqui na Baixada Santista. Corre lá. www.pgpersonalfishing.com.br Valeu, galera. Bora pro vídeo de novo. Mas pescarias, por exemplo, de mar, com liscas pesadas, né? Vamos supor, pescaria de tuconorea sul, onde você vai usar hélices, né? Liscas variando aí de 16 gramas até 36 gramas, 40 gramas, 60 gramas, pra pescaria de mar, poppersão grande, né? Até mesmo aqueles gigas de penacho, que a gente usa muito pra pescaria lá no Amazonas, né? Pescarias de hélice, como eu já falei, pescarias de poppers, esse é um popper pequeno, mas é um popper um pouco mais pesado, iscas de madeira, ou os poppersão grande, né? Desse tamanhozão que a gente acaba usando aí, bem grande, pra pescaria de mar, iscas zaronas, essa aqui é uma isca, por exemplo, que pesa em torno aí, mais ou menos de 30 gramas, 26 gramas, né? Os aronas também, um pouco mais leves, mas pescarias com esses tipos de iscas, assim, eu já aconselho a 4X, pelo mesmo motivo das iscas compactas de 20 e poucas gramas, porque são pescarias que você... Pode acontecer uma cabeleira, como a isca é uma isca pesada, ela vai ter um arremesso longo de qualquer maneira, e ela não tem a influência tanto da linha, você não ganha tanto arremesso, afinal, você já consegue arremessar lá longe, porque a isca é uma isca pesada, já diferente da isca leve, que você, devido à maciez da linha, ela consegue dar um arremesso mais longo, né? Então, pra esse tipo de pescaria, eu já prefiro muito mais a 4X, aqui eu tô com a carretilha aqui, por exemplo, uma linha aqui de 55 libras, 4X, que é o que eu uso lá pra bater a hélice, pra você ter uma ideia, né? Por que que eu faço isso? Devido exatamente a essa, digamos assim, essa chicotada. E eu também prefiro, quando a gente tá fazendo essa pescaria assim, de peixes maiores, e são peixes que tem aquela primeira arrancada muitíssimo violenta, ela tende a, na fricção, ela tende a segurar um pouco melhor. Então, eu divido dessa forma, pessoal. Se eu sei que são pescarias, que eu vou ter uma espécie de uma tração muito violenta em um sistema de relâmpago, assim, tchá! Um chicotada, alguma coisa desse tipo, né? que acontece muito, de repente, numa travação da carretilha, e a isca tá em curso, e ela dá aquela chicotada, ah, 4X é melhor, e principalmente, se eu não preciso, devido a isca já ser um pouco mais pesada, precisar de uma linha mais macia pra ganhar em arremesso. Então, basicamente, eu faço o uso entre 4X e 8X, levando em consideração esses dois elementos. Pescarias com iscas mais leve, eu prefiro uma linha mais macia, devido a ganho de arremesso, e eu não tenho tanto problema com a chicotada. Se acontece uma chicotadinha, a isca é leve, não é uma coisa que vai arrebentar a linha. E pra trabalhar o plug, é mais macio, é mais interessante uma linha 8X. Agora, pra iscas mais pesadas ou compactas, mesmo que sejam pequenas, também mais pesadas, eu já prefiro realmente a linha 4X. E devido a isso mesmo. Bom, espero que tenha ajudado vocês. Basicamente, eu mostrei quase... É, mostrei tudo o que eu precisava mostrar pra vocês, o que eu queria falar pra vocês. Bom, galera, é isso aí. Valeu, 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 valeu. Bom, pescador, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like pra gente. Se inscreva no canal, acione a sinetinha, e valeu, um abração. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto